Fala! 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 As costas erradas! Fundo errado! Ladrão aí! Fala! Fala, galera do canal do T12! Eu vouepy no máximo no mais vídeo pra vocês! E hoje vamos jogar aqui no Campo do Esporte Clube Benfica pro... Esporte Clube Benfica, mano! É o Sub-20! É isso mesmo! Galera, tá a menos de 20 anos aí. E o pai, né? Como um jovem, já pra molecada aí! Não sei quando a gente vai enfrentar! Eu quero ver se vai dar tudo certo já que eu tô com um tornuzilo voltando de lesão, não tá muito bom não! Porque amanhã tem campeonato! Preciso treinar hoje pra ver como é que eu vou me comportar amanhã Então hoje é amistoso Esporte com o Benfica Sub-20 Depois eu vejo quanto a quem quer e falo pra vocês aí Fechou? Vamos fazer um aquecimentozinho breve aqui, rapidinho Com a luvinha Caveira Nitro 5, mano Top demais, mano Ó, eu consegui desconto pra vocês com o cupom do canal 22V Então aproveita, compra lá no cupom Pra você ter desconto, cara Porque se comprar direto no site sem usar o cupom Você vai pagar o preço cheio Se usar o cupom, vai ter que ir descontinho pra ajudar, beleza? É isso que o canal 22V não tá fazendo Tá ajudando a goleirada aí Então dê esse like aí pra ajudar Que eu não cobro nada pra fazer os vídeos, né, mano? Dar edição, fazer o vídeo, trazer dicas Eu não cobro nada de vocês Mas, pô, o likezinho, a inscrição de vocês Eu mereço, né? Então ajuda a gente aí Se inscreve no canal, compartilha E segue a gente nas redes sociais Fechou? Bora lá Obrigado aos 25k lá no nosso Instagram, hein? 25k foi uma luta Chegar aos 10 foi difícil Aos 25, mais difícil ainda Eu quero chegar aos 100 Tanto aqui no YouTube, quanto também lá no Instagram Quero contar com a ajuda de vocês Então ajuda aí Sério, se inscreve lá Ajuda pra caramba Vamos lá, vamos pro jogo Algumas pessoas, né, que estão chegando agora no canal Tem pedido pra eu colocar a câmera atrás do Gol Eu já tentei, mas não gostei O ideal mesmo seria trazer três câmeras Uma desse lado, outra do lado de lá No Gol, dentro do Gol não tá dando pra colocar Porque eu trago o celular mesmo Comprei um celular muito bom pra fazer essas gravações Já aproveito e já edito pelo celular também E atrás do Gol, infelizmente, cara A rede e eu mesmo atrapalham a visão do ataque do meu time Porque muita gente, a maioria, cara, a maioria Lógico que tem minorias Mas a maioria quer ver os lances do meu time, cara E esse ângulo aqui eu consigo pegar muito bem o lado de lá Já atrás do Gol, eu fico muito na frente E também a rede, cara Tira um pouco o foco da câmera E a câmera é muito boa Ela não é uma GoPro, é uma Samsung Com resolução 4K Eu consigo chegar lá longe pra poder dar aquele zoom E vocês verem aí o ataque Então já deixa o comentário aí O que você prefere Se a minha explicação convenceu você De deixar a câmera aqui no lateral Muita gente pergunta também a respeito da luva, né Essa litro caveira é uma das melhores E lógico que eu prefiro a azul Mas essa aqui é a segunda melhor Porque o corte dela já é o guepo Bem, já tá ressecando um pouquinho os látex, tá? Mas de uso mesmo E às vezes, tá lavando Às vezes com detergente neutro Essas coisas estão prejudindo um pouquinho O ideal é lavar sempre com sabonete de bebê recém-nascido Mas às vezes é preguiça Às vezes não tem E eu tô lavado com detergente Ele estraga um pouquinho mais rápido Do que eu saberei de bebê Eu gosto muito dela Porque tem talas, proteções, né Que dá pra colocar Já passei as talas de gomes Então acho que fico mais seguro Pra fazer as defesas Beleza? Então é uma luva que eu gosto demais E pra calçar, mano No início realmente foi mais difícil Mas depois que eu fui calçando Ela foi excedendo Ficou muito fácil de calçar Essa aqui é um tamanho 11 Da caveira Os outros modelos Eu recomendo o tamanho regular Essa aqui eu prefiro que você peça Um número maior Tá beleza? Vai ficar mais confortável Não é bom Luba muito arrochada Desgasta mais rápido também Porra, eu marcado pra duas horas, mano Cheguei no campo 1h30 Troquei de roupa tranquilo Estou no campo Exatamente às duas horas Pra marcar quanto tempo Os caras vai demorar Chegar no campo Tá, bem Chegaram Vamos ver quanto tempo Eles demoraram pra chegar Depois eu cheguei no campo Foi rápido 13 minutos Vou levar a câmera pra ali Provavelmente deve começar Pelo lado de lá Rapaziada, igual já Já conversei lá dentro Que agora foi mais pra escalação Pra ficar atento aí No esquema de jogo Sabe que eu gosto Botar aquele esquema de 4-3-3 Principalmente na parte Defensiva do jogo Gosto de bloco Após bloco A gente ir cumprindo espaço Jogador dividindo dois Que é sempre importante A gente tem essa divisória Não ficar só alocado Um só no outro Sempre dividir dois Porque dá pra se marcar Duas pessoas no campo No decorrer que a bola é tocada Dá pra você botar a pressão Dá pra você retornar Fazer a pressão do outro Agora se eu vou ser Esses índios em cima De um só Acaba que eu não consigo Ocupar espaço Bem do campo Beleza? O adulto, né? O sub-20 A galera corre muito Desmovimenta muito, né? E a gente tem que Ocupar espaço E aí Como é que? Marcos, não vai ver aí Vai lá, não Bateria, rap Ladra, ladra Não, não 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 E aí, em TV! E aí, em TV! Eu, eu, eu! E aí, em TV! E aí, a outra, você também! Caralho, o maluco é brabo! Porra! E aí, em TV! E aí? Eu fiz o que eu te falei, eu fecho o lance, deixo o aberto lá e eu me pego o E se ele bater aqui, meu pé tá aqui, velho. Acabei tirando de pé. Eita porra. Deu um bicicleta ali, velho, mano. Boca a bola. Que bolão. Tá no gol. Ah, caralho. Já vi que não dá pra correr. O Zé não impede de fazer a corrida. Dá no gol, dá no gol. Caralho. Ó, se acertar o gol é mais bom, velho. Se acertar, não dá o gol. Se a gente virando, o gol é bom. Entendeu? Se acertar o gol, isso é bem, é ótimo. Dá trabalho que o goleiro lá. É a corrida. Calma, calma, calma. Oh, meu Deus. Solta a bola, solta a bola. Solta a bola. Solta a bola. Solta. Ei! Porra! Valeu, manga! É difícil, gol cruzado assim, né? Gol do Manguinho, galera, ele tá de lateral, ele é atacante, tá de lateral improvisado, né? Acabou madendo um gol ali, né? Boa, Manguinho, ó, isso aí, caralho, chute tá no chão, caralho! Posiciona, hop! Um aqui, ó, se ela passar de você, você copa dentro do gol, velho. Assim, ó, sem bagão. Isso, só que a chua da mão. Aê, Manguinho! Caralho, desce, pô, vai dar certo. Linda bola! Boa bola, Angel! Linda bola, Angel! Tá no gol! Aê! Boa! Junte, caralho! Vai, Angel! Eu, eu, eu! Estou comendo bola pra trás, cara! A licença! A gente tá carregando o bolo! Vem, vem, acompanha aqui, ajuda, ajuda! Tem, eu, tá ruim. Tem, eu. Só pra doar. Ah, quer fazer graça, hein, caralho! Fecha aí, dois, só dois. Só dois, você vem, você vem. Subiu! Ei, soca, subiu! Beleza, ô, Angel! Sai, sai, sai! Minha frente, sai! Sai! Aê! Boa! Boa, Angel! Boa, Angel! Aê! Ai, caralho! Fez um gol do meio da rua. A boa de frente pro gol que a gente tá pro alto. Epa! É, focando o rebote do goleiro. Corre em cima do goleiro. É isso aí! Tamo ganhando o jogo de 1x0. Fiz uma defesa legal de um pé aqui, depois não fiz mais nada. Mas minha orientação tá muito boa, tá funcionando legal. Nosso time tem marcado bastante bem aqui atrás, não tem deixado espaço pros caras chegar. Nosso time chegou mais, chutou muita bola pra fora. O Leandro fez uma defesa só até agora ali de falta do Ender, mas foi uma bola até fácil, vamos dizer assim. Se fosse um goleiro mesmo pegaria, eu acho que ele nem é goleiro, mas se for goleiro é um dos goleiros bem fracos, não é dos goleiros top de linha. Então tem mais dificuldade de segurar a bola, de fazer defesas um pouco mais difíceis. Mas tá catando bem. Mas vamos lá, vamos pro segundo tempo ver se melhora, porque precisa fazer mais gols. Nosso time tá errando muito. Peca muito na série de bola, erra muito o passe, é muito afoito. É sub-20. E o meu tonozelo tá doendo, eu não consigo fazer corridas longas, nem dar um pique. Principalmente me apoiar muito no pé esquerdo. Tô tentando apoiar o mínimo possível, porque amanhã tem jogo, campeonato. E hoje aqui é só uma misturso. Vamos lá. E a galera vai reparar que eu grito muito, né mano? Eu oriento demais, jogo toda hora. Mas isso é bom, porque eu oriento a galera pra funcionar certinho. É, atacante não faz gol não, aí vai lateral, vai gol. Vai ficar aí, bobão. Vai. Achou seu lugar, né Manguinho? Jogar, tinha que jogar a bola um pouquinho mais pra frente. E aí não eu ajeitei o corpo, mas na hora que eu bati, já tava muito seguro, né? Suf. Vamos pro segundo tempo. Já fiz uma defesa, mas nada até agora. Uma defesa importante, que tava 0x0 quando eu fiz a defesa. Olha os homens aí. Qual é? Eu tô no zelo ruim ainda. É, o meu também não parece com o Sara, bá. E domingo, domingo eu nem joguei, cara. Mas vou treinar. Gol. Peraí, o time não acerta o gol, lembra o cara? É só você pular forte, cara. Pra tocar de esquerda tem que bater aqui, ó. Lito vermelho assim. Se bater aqui, vira o pé. Depois que eu vi que ela fez assim, meu pé... Grande, vai lá. Deixa eu ver. Vai lá, aí. Quater ganho, vai vir no gol. Beleza? Ah, caralho, vamos! Vai lá, linda bola. Que golasco, velho! Caralho, que golasco, velho! Que isso, velho! Que golasco que tá a Bela, mano! Nossa senhora, que inscrição! Caralho, tomei debaixo das pernas, vou fazer o X, velho. Não faz X, não, hein? Caraca, bola no travessão agora. Ô, velho, na moral, não faz X, não, mano. Cara, faz X, faz X, X é melhor do que fazer o X ali, tomei na cu. Era só fazer a base, eu vou bater em mim, linda. Não faça X, pelo amor de Deus, não faz o que eu faço, faz o que eu mando. Caralho, alcança. Caralho, alcança. Caralho, alcança. . R$2,00 são 2 a 2. Você vê que é um passe errado lá na frente, e os caras conseguem vir no contra-ataque. É só eles errar lá na frente e nós tomamos o gol aqui atrás. R$2,00 foi fácil. E aí, e aí, tchau, 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 tchau. E aí, E aí, e aí, e aí, 10 minutos, até lá. E aí, e aí, e aí... O que é isso? O que é isso? Brinca demais, velho. Brinca tão boa agora. Depois tentou de ler, trabalhou pra fora. Deve ser um golaço também. As costas erradas, as costas erradas, as costas erradas. Fundo errado, fundo errado. Ladrão aí. Caralho, cuzão! A bola que eu fiz o X também, debaixo das pernas e eu empate pros caras. Não faz um X não, pior coisa que tem. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. Dois a dois. Vai ter uma bonita ali. Valeu seu like. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é você? Nós somos Vano. Tchau.